Na capital egípcia, apoiantes do presidente Mubarak envolveram-se ontem em confrontos com opositores do regime reunidos na Praça Tahrir. Na refrega, resultaram pelo menos cinco mortos, vítimas de disparos feitos pelos apoiantes do presidente egípcio. Vivemos 30 anos de calma e serenidade. Há três dias que não conseguimos dormir nem entrar em casa. Eu digo não a todos os que querem que o Egito se manifeste quando é o seu presidente. Na terça-feira, milhares de opositores concentraram-se na Praça Tahrir para a marcha de um milhão ontem. Os confrontos com os apoiantes de Mubarak ocorreram nas imediações da praça e hoje o exército criou uma zona tampão para separar as facções oponentes e evitar mais confrontos. A quarta-feira, inesperadamente, apoiantes do regime montados em camelos e cavalos fizeram uma investida na Praça Tahrir. Embora o primeiro-ministro tenha desmentido, esta foto parece indicar que a polícia esteve envolvida na movimentação do grupo que atacou os opositores do regime reunidos na praça. O primeiro-ministro de Mubarak ocorreram-se na praça.